Olá amigos, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o conceito conhecido como arte da destruição, ou destruction art, né? Nós vamos pegar essa cidade, e essa cidade então nós vamos fazer uma bagunça legal com ela aqui. Bem, todos esses arquivos vão estar na descrição do vídeo, pra você poder fazer o download deles, e nós vamos começar a partir da cidade. Ok, vou só dar ok nessa janelinha, nós estamos usando o Adobe Photoshop CC 2014, a última versão do Photoshop, tá? Bem, isso aqui é mania, né? Sempre que você for, sempre que eu vou trabalhar na verdade com modificação de uma imagem, ou qualquer coisa que vá fazer fotocomposição, ou mesmo o tratamento de uma imagem, eu costumo manter o meu original, duplicando essa camada. Então basta você pressionar Command J no Windows, no Mac, ou Ctrl J no Windows, em cima dessa camada de fundo, nós vamos então passar a ter aqui duas camadas, né? A camada de fundo e a camada 1. Essa camada de fundo vai ser o nosso original, eu clico duas vezes sobre ela, e eu vou alterar o nome dela pra original, e a camada de cima vai ser a nossa base pra nossa edição. Essa camada de baixo, então eu vou trancar ela, e vou retirar a visualização. Bem, eu tô pressupondo de que vocês já conhecem recursos básicos do Photoshop, como trabalhar com camadas, recortes, algumas coisinhas assim, ok? Depois em outro momento eu posso até criar aí um tutorial um pouco mais básico, falando dos conceitos iniciais do Photoshop. Bem, a primeira proposta é que nós alteremos esse céu, né? Então eu tenho uma imagem aqui de um céu, esse céu ele tá clarinho, né? Nada a ver com uma imagem apocalíptica. Como é que eu vou conseguir alterar isso? No primeiro momento eu preciso selecionar essa imagem, preciso selecionar essa área do céu, e aí a ferramenta que você quiser usar, tá? Como eu tenho aqui um pouco misturado com o fundo, eu não me sinto à vontade de usar uma ferramenta automática como varinha mágica, ou a seleção por pincel. Eu vou utilizar mesmo o laço polygonal, porque é uma imagem bem simétrica, né? São prédios, então eu consigo fazer uma seleção mais reta. Então eu tô fazendo a seleçãozinha bem cretina aqui mesmo, nada muito detalhado, bem basicão. Marquei aqui as áreas do prédio, eu sei que tem prédios lá atrás, mas como eles estão muito claros, eu vou retirá-los da minha imagem, até eu fechar aqui a área do céu, aonde eu vou aplicar o meu outro céu, né? Bem, ok, terminei. Certo, nesse momento eu vou colocar vinculado uma imagem de um céu, que eu tenho aqui dentro daquela pastinha, vai ter aqui o arquivo céu, eu mando inserir esse arquivo aqui, certo? Ok. Opa, fiz uma besteirinha básica aqui, pessoal. Eu devia ter, antes de ter recortado, ter importado o céu. Mas a seleção é rapidinha e a gente faz ela aqui de novo. Sem problema algum. Vamos lá. Então fiz o recorte. Eu importei o céu. Então não façam uma besteira que eu fiz, importem o céu primeiro, antes de fazer o recorte da área dos prédios aqui, onde a gente quer que o céu apareça. Então, essa seleção na verdade é aonde eu quero que o céu apareça. Onde eu quero que haja a imagem de um céu. Caso a gente precise aumentar ou diminuir essa área depois vai ser muito fácil, mesmo porque nós vamos usar máscara, né, pra fazer essa exibição. Bem, recorte tá feito. Eu abro aqui novamente a área do céu. Basta aqui embaixo eu clicar então na máscara. Ele vai criar uma área de máscara, mostrando pra mim só a área do céu onde eu havia selecionado. Ok, legal. Bem, então ficou aqui um pouco contrastado, porque eu tinha um céu muito claro em cima de uma... Agora eu tô colocando um céu mais escuro, mas isso é muito fácil de ser resolvido, mesmo porque como eu tô trabalhando com máscaras... Deixa eu aumentar essas miniaturas aqui. Como eu tô trabalhando com máscaras, eu posso pegar um pincel preto. Esse pincel preto, eu zero a dureza dele. Opa! Que é, na verdade, um pincel branco, né, porque eu quero mostrar. Eu zero a dureza dele. E vou aqui dando uma esfumaçada nesses continhos, pra que o céu vá mesclando com a paisagem dos prédios. Depois a gente vai fazer mais alguns refinamentos nisso. Mas eu vou dando uma esfumaçada. Na verdade, o que eu tô fazendo é isso. Eu tô quebrando um pouco aquela seleção. Se eu tivesse feito uma seleção com uma difusão um pouco mais difusa, eu não teria tido esse problema aqui. Então eu poderia ter feito uma seleção e simplesmente aumentado a difusão dela. Eu prefiro fazer assim porque eu tenho controle, né, eu decido onde eu quero uma difusão maior, onde eu não quero. Então eu me sinto mais à vontade fazendo assim. Bem, então eu vou misturando aqui o fundo ao meu céu, pra que tenha uma naturalidade maior. Se eu precisar diminuir os pincéis, eu diminuo usando os colchetes, né. Vocês sabem que abre colchetes eu diminuo o pincel, fecha colchetes eu aumento o pincel. Isso tanto pra Windows quanto pra Mac. A tecla já tá ali é a mesma. Então nós vamos regulando aí pra que esse céu vá se mesclando a paisagem. Tô quase terminando. Vamos lá. Bem, o objetivo é passar um conceito geral. Não dá pra demorar muito nessa aula. Tá, pra não ficar muito cansativo, mas... Dá pra você detalhar mais, fazer uma coisa mais refinada, né. Bem, ok. Então nós temos aí o céu aplicado, ó. Como era antes, como ficou agora, tá. Se caso você precisar remodelar esse céu, colocar ele em outra posição, basta que você retire aqui a visualização do cadeado. Cadeado não, da corrente, perdão. Pra que eu possa, então, selecionar o céu e com o comand T ou ctrl T no Windows, eu posso alterar aqui essa área, reajustar ele aonde eu bem entender pra que ele fique melhor na minha arte. Certo? Bem, ok. Eu quero aproveitar esse céu agora pra dar uma nebulosidade maior nessa cena, né. Eu quero fazer uma fumaça aqui entre esses prédios, como se as nuvens estivessem baixas. O que que eu posso fazer? Bem, eu vou novamente duplicar essa camada, né, com a de J. Eu passo a ter, então, duas camadas iguais. Só que nessa camada de cima, eu vou excluir a máscara. Eu vou voltar aqui só com o céu. Só um detalhe, como nós já concluímos aqui embaixo, a gente volta o vínculo entre a imagem e a máscara. Volta o vínculo. E eu vou travar isso, porque eu não vou mais usar e eu não quero correr o risco de perder a imagem do céu que eu já tinha ajustado, tá? Então, esse céu de cima, como ele é um objeto vinculado, ele também é um objeto inteligente. Então, a gente pode aumentar, diminuir, girar, fazer o que eu quiser aqui sem perder qualidade da minha imagem. Eu vou posicionar ele aqui em cima. Muda a minha imagem. Ok. Vai ficar assim. Bem, então, selecionando aqui esse céu, eu vou mudar o nome dele para névoa. e bem embaixo eu tenho os efeitos, né? Eu posso selecionar opções de mesclagem. Opções de mesclagem, ele vai me permitir mudar a maneira como essa camada se sobrepõe às demais. Tanto eu posso mudar os modos de mesclagem, como a gente já conhece, os modos sobreposição, multiplicação, cor, etc. A gente usa corriqueira misto no Photoshop, que eu posso alterar por aqui também, né? Mas eu tenho algumas opções de mesclagem, como o próprio nome já diz, né? Onde eu posso mudar a forma como os brancos e os tons brancos e os tons pretos se sobrepõem à imagem. Então eu posso mudar os focos de luz e sombra aqui. Se você pegar esses controles e for arrastando, simplesmente você vai vendo que ele vai, olha, eu vou diminuir os brancos, ele vai então eliminando os brancos na minha imagem. Tá? Só que ele faz muito grosseiro, né? Tá observando que ficam uns buracões. O que eu faço? Eu vou segurar o Option no Mac e o Alt no Windows pra que eu possa fazer essa seleção, olha, mais suave. Então eu vou reduzindo aqui os níveis de branco, vou deixar só os níveis mais escuros da minha imagem. Também posso reduzir um pouquinho os níveis mais escuros, só pra ficar uma névoa mesmo, tá? Bem, eu posso dar um OK, olhar como ficou, se é mais ou menos isso que eu queria. Se eu precisar voltar aqui, não tem problema nenhum. Basta clicar duas vezes nesse íconezinho que aparece dos quadradinhos, eu vou conseguir voltar e continuar a minha edição, tá? Posso, inclusive, mudar, em vez de usar uma mesclagem normal, eu posso colocar aqui uma multiplicação, mas ficaria muito, muito escuro, né? Ou mesmo um clarear, já ficaria mais claro. Eu prefiro mesmo deixar os níveis normais, mas tô dizendo só que você pode mudar tanto usar o modo de mesclagem quanto você alterar aqui a sobreposição de tons, né? Bem, vamos lá, OK. Nessa área também eu vou criar uma máscara, eu vou criar uma máscara mostrando tudo, e vou usar um pincel preto, eu vou inverter as cores aqui pra preto, pra que eu possa tirar algumas coisas que eu não quero. Então, vou deixar um pincel bem grandão mesmo, e vou dar uma limpada aqui embaixo, eu não quero essa névoa tão intensa aqui. Se tem alguns pontos assim da imagem que você quer limpar, não, vai dando uns cliques aleatórios, né, só pra abrir mais mesmo a imagem, deixa só, eu vou deixar ele só nas laterais mesmo. Bem, OK, então, até então eu tenho isso. Se eu retirar aqui, olha, você vai ver a diferença. Bem, vamos dar uma detonada agora nessa, nessa rua. Como é que eu vou fazer isso? Basicamente eu vou importar umas rachaduras pra cá. Tem um conceitozinho, tá? Como eu quero que isso fique acima da rua, e abaixo das nuvens, eu vou selecionar a base, porque sempre o que eu insiro é inserido acima da camada que está selecionada. Então agora eu vou lá em arquivo, colocar vinculado, e eu vou importar aqui a primeira rachadura, não, eu vou usar essa segunda rachadura agora. Então rachadura 2, inserir, e eu vou ajustar essa rachadura aqui no chão. Vou dar um enter aqui pra confirmar, mas eu vou lá em, em editar, transformação, e eu vou usar o distorcer, pra que eu consiga ter mais liberdade aqui na hora de arrumar, essa, essa rachadura nessa imagem. Certo. Então eu vou ajustar aqui mais ou menos a perspectiva, eu estou usando as próprias linhas da imagem aqui pra me orientar, pra eu ter algo mais, mais simétrico no meu desenho. Bem, ok, fiz o ajuste. Agora, como que eu vou contextualizar isso, com a rua, né? Novamente eu vou lá no fx, lá no, nos efeitos, opções de mesclagem, e eu vou ajustar, aqui segurando o option, o alt no Windows, da forma como, os brancos dessa imagem se sobrepõem. Então conforme eu for arrastando, olha, você vai ver que ele vai se ajustando, opa, o preto está deixando de estar. se fosse vou ajustando aqui a, a minha, a minha imagem. Bem, no caso aqui eu achei melhor a multiplicação, ok, então olha, antes, depois nós temos aqui a, as rachaduras já, mais contextualizadas. Ah, mas vai ficar uns buracos aqui, ficam umas coisas meio cortadas e tal. Aplica uma máscara, e a gente vai arrumando, dando uma ideia, não tão simétrica, né? Eu vou, limpando aqui, alguns pontos que eu não quero, que tem rachadura. eu quero algo mais suave. Então com a máscara depois você faz o que você quiser aqui. Ah, eu não quero esse pedaço aqui. Então vai limpando. Lembrando que onde eu estou pintando de preto, ele vai tampando na máscara, e eu posso ir arrumando essa rachadura aqui do jeito que eu quiser. Legal? Bem, então continuando agora, vamos aplicar umas rachaduras agora aos prédios. Também você pode, pode usar a mesma rachadura, vai girando ela, mudando ela de posição, colocando em lugares diferentes aqui da, da sua imagem e tal. Só um exemplo mesmo, inicial aqui, pra gente, ilustrar o nosso tutorial. Deixando mais escurinha, tá muito claro. Ok. Agora acima dessa rachadura, eu vou de novo lá em arquivo, vou colocar vinculado, eu vou pegar aqui a rachadura 1, e essa rachadura 1, eu vou posicionar ela em algum ponto aqui do prédio. Também eu vou em editar, transformação, distorcer, pra que eu possa ajustar ela, a perspectiva. Aí você pode falar, pô, mas por que eu não uso a perspectiva, eu tenho que usar o distorcer? Perspectiva, ele é chato, ele vai querer usar o ponto de fugante perfeito, né? E como a gente tá fazendo uma baguncinha, às vezes ele vai te travar um pouco. Então eu prefiro usar esse. Bem, então novamente, vou lá, opções de mesclagem, e eu vou ajustar a forma como essa rachadura, se posiciona aqui, ou se mescla, né? A restante da imagem. Eu posso novamente colocar a rachadura aqui, vocês podem procurar mais imagens na internet, de rachaduras e tal, não precisa usar só essas que eu tô passando aqui. Qualquer imagem com uma qualidadezinha razoável, vai servir pra vocês fazerem esse trabalho. E aí você vai, novamente, editar a forma como elas se mesclam. Pode, inclusive, pegar lá a outra rachadura, aquela rachadura que nós usamos pro asfalto, e usar aqui também. E vai posicionando, ajustando ela, vai ajustando conforme fica melhor na sua imagem, e sempre lá na opção de mesclagem, pra gente regular a maneira como ela se mescla a imagem de fundo. Criei uma máscara pra você eliminar o que não te interessa, e aí a gente segue fazendo o nosso trabalho. só pra vocês terem um apanhado geral, eu vou pegar tudo que a gente fez até agora, vou agrupar, dei um comand de G, selecionei tudo e comand de G, ó, como era, como era antes, como tá ficando. já demos uma detonadinha razoável aí na nossa cidade. Beleza? Deixa eu voltar aqui esse grupo. É, vou deixar dentro do grupo mesmo, vou mexer com isso, deixa assim mesmo, chamar ele de edição. edição. Bem, é, eu tenho aqui algumas imagens de uns carros que eu quero inserir a essa, a essa, essa cidade. Então, por exemplo, eu tenho esse acidente, eu quero que esse acidente, então, passe a fazer parte aqui do meu cenário. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou posicionar ele aqui no lugar onde ele melhor se ajuste. Opa! Deixa eu desmarcar aqui a seleção automática, senão ele vai ficar me chateando. Bem, eu quero que ele fique aqui. Essa imagem, ela é uma imagem eu não coloquei vinculado? Acho que não. Então, peraí que eu fiz bagunça, deixa eu excluir, vou ser ele de novo. Um arquivo, colocar vinculado, acidente 2, ok. Quero que ela fique aqui. Como ela tem essa correntinha, ela é uma imagem vinculada, eu posso abrir ela em outro lugar, e editar ela sem problema nenhum. Então, ele cria um segundo arquivo para eu trabalhar. Então, eu vou editar, eu quero que esse arquivo, eu vou retirar esses carros aqui do fundo. Não preciso fazer nada muito complicado, não. Eu posso, simplesmente, usar uma, uma ferramenta de seleção rápida, para marcar aqui os carros, onde eu quero que seja selecionado. Depois, o resto eu posso arrumar com máscara, sem problema algum. Não preciso fazer uma seleção, lá, muito perfeita. lógico, tudo depende do nível de trabalho, do nível de qualidade que você quer. Você vai fazer algo para a web, você não precisa lá de grandes resoluções, então você também não precisa de uma imagem, assim, com um tratamento muito perfeito. Eu vou fazer algo para a TV, que vai mostrar ali, durante cinco segundos, uma imagem. Também não tem necessidade. Ah, agora eu vou fazer um folder, que a galera vai pegar na mão, vai, vai realmente, poder avaliar, com cuidado, o que eu estou fazendo. Aí, galerinha, gasta tempo tratando. Faça um recorte melhor, procura fotos com mais qualidade, mas tudo depende aí, de onde você vai usar, essa imagem que você está editando. Bem, então, quase concluindo aqui o meu contorno. Beleza, ok. Vou criar, então, uma máscara, para eu recortar isso tudo. Ah, mas ficou uns buracos. Lembre-se, a máscara, eu posso fazer, o que eu quiser aqui depois. Então, eu volto, as partes do carro aqui, que me interessa. Retiro, o que não me interessa. É só eu vir aqui, com o pincel branco e preto, arrumando isso. ele vai pedir para salvar um PSD, porque eu tirei o fundo, nada mais lógico. Então, ok, salvar. ele não vai importar, ele não vai importar, porque eu só vi uma segunda imagem. Eu vou, o que que aconteceu? Como eu peguei um JPG e retirei o fundo, ele falou para mim, olha, não tem como tirar fundo de JPG, vai ficar branco. Você quer criar uma nova imagem PSD? Tudo bem, criei. Só que ele só deixou o JPG aqui. eu vou colocar de novo o PSD que eu havia recortado. Tá vendo? Então, ficou uma com fundo e outra sem fundo. Mas, para você não ter essa dorzinha de cabeça, já salva tudo como o PSD. Mas você não vai passar essas raivas não. E o legal é que do jeito que está aqui, se a gente precisar, por exemplo, editar qualquer coisa nesse carro, está fácil. Eu venho na minha camada, peraí, bagunça outra vez. Acho que eu mesclei ela sem ver. Vou inserir de novo o carro. Ok. Ficou um pedacinho para fora aqui que eu quero remover. Bem. Então, tá ok. Onde eu queria que o carro ficasse. Beleza. Vou só fazer uma sombra aqui por baixo. Para contextualizar mais ele com a cena, né? Eu crio uma camada, eu crio uma camada em branco, por baixo, com um pincel. Eu vou passar esse pincelzinho aqui. Então, o que eu estou fazendo é isso. Eu estou só criando um borrão mesmo aqui por baixo para servir de sombra. Para isso ficar mais realista, eu vou em filtro, desfoque, gaussiano, e aí eu consigo ajustar as tonalidades aqui melhor. Tá? Esse carro, ele está com cores diferentes em relação ao meu fundo, né? Eu tenho aqui uma... algo mais brilhoso, meu fundo está mais escuro e tal. Como é que eu posso contextualizar isso? Como ele é um objeto vinculado, então ele é um objeto inteligente, eu tenho que vir aqui por baixo. Ah, então eu vou nesse cingulozinho e vou marcar aqui, por exemplo, matiz de saturação. Vou tirar um pouquinho a saturação desse veículo. Desse veículo. Para que ele fique mais... mais organizadinho. Por que eu marquei aqui? Porque se não tivesse aqui, ele ia pegar essa... essa marcação de... de saturação, está pegando para a cena toda. Se eu tirar toda a saturação, vai ficar tudo para baixo, preto e branco. Se eu marcar só aqui, ele deixa só o carro preto e branco. Mas é... eu quero realmente só o carro um pouco menos colorido e um pouco menos claro. Então eu vou regulando a saturação e a luminosidade para que ele fique mais contextualizado com a cena. Você vê que fica bem parecido mesmo, né? Vem ok. Tá feito. Eu tenho outro... outro acidente aqui. Eu vou... já vou abrir ele. Cadê o acidente? Um. Eu vou abrir esse arquivo. É uma imagem com menos qualidade. Eu já vou fazer um recorte com o laço mesmo. bem rapidão aqui. A gente já está passando o nosso horário nessa aula. Como vai ficar bem lá no fundo, realmente aqui eu não vou me preocupar mesmo com qualidade. Ela já é uma imagem ruim. Então não dá para fazer muita coisa, né? Já está tudo amassado mesmo. Se passar ou faltar um pedacinho, ninguém vai nem perceber. Beleza. Criei a máscara. Já vou salvar isso aqui. Como PSD, né? Salvo. Ok. Eu salvei com o fundo. Desse jeito, eu não vou ter que pegar a imagem e recortar para vincular primeiro para depois recortar. Agora eu fiz o contrário. Eu recortei primeiro para depois vincular. Então agora eu vou de novo em arquivo, colocar vinculado. E vou pegar aqui o acidente 1. aqui, eu vou colocar ele lá atrás. Certo. E novamente eu vou criar uma matiz de saturação só para essa camada. Vou tirar aqui a luminosidade, diminuir a saturação um pouquinho. E... 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 tá ok faltou mesmo foi só uma sombrinha aqui entre entre o carro então eu queria fazer a mesma coisa fiz uma camada em branco pincel vou fazer uma sombra aqui por baixo essa sombra eu vou em filtro desfoque desfoque gaussiano e aí nós vamos ter isso beleza? pra finalizar isso aqui opa, tô esquecendo de um detalhezinho que eu queria mostrar pra vocês brincadeirinha aqui pra gente fazer umas graminhas nascendo aqui por cima dando mais uma ideiazinha de caos então eu vou colocar isso acima do carro que aí eu vou pôr as gramas em volta dos carros então eu vou a partir dessa camada de correção de luz eu vou inserir as gramas aqui eu vou lá em arquivo vou colocar vinculado e eu tenho aqui algumas imagens de grama eu vou começar com essa aqui pode ser essa daqui mesmo ok, inserir vou ajustar ela mais ou menos onde eu quero que ela fique e vou criar uma máscara mas eu vou criar essa máscara segurando o option por quê? pra que ela oculte ou segurando o alt no windows pra que ela oculte vou pegar um pincel branco só que esse pincel eu quero adotar o seguinte tipo de pincel deixa eu achar ele aqui vários pincéis, ok não pincéis básicos ok não mandei redefinir os pincéis que é o mais lógico a se fazer mesmo pincel 112 então caso vocês tenham feito baguncinho igual fiz redefine os pincéis que ele volta pra configuração normal do 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 photoshop pincel 112 branco né o pincel 112 ele tem um padrão de distribuição diferente olha quando você for passando ele vai ele mesmo criando aqui umas ele vai criando umas variações dele mesmo fica bem legal né então faça um pouquinho aqui de cada de cada lado meio que nascendo aqui das das rachaduras fazer aqui também nascendo nas rodas aqui um pouquinho certo quero fazer em outro lugar mesma coisa vou lá arquivo colocar vinculado grama vou pegar essa grama 2 agora vou colocá-la aqui no fundo cria uma máscara segurando o option pra tampar tudo com o pincel vou dar um zoom aqui atrás com o pincel agora eu vou criando aqui onde eu quero que a grama que a grama fique não posso também vir e colocar mais mais um pedacinho de grama aqui vou criar uma máscara tampando tudo e com o pincel opa com o pincel eu vou ficando aqui onde eu quero que ela apareça bem pra gente ter uma visão de como tá ficando as coisas olha só legal voltando então pra gente finalizar isso eu vou pegar toda essa camada toda a camada de edição que eu havia criado ou tudo aqui menos a minha original né e vou duplicar quando eu duplicar eu vou passar a ter duas camadas iguais né obviamente duplico e pressiono comand e e ou ctrl e e que ele fez ele criou pra mim uma uma única imagem ele achatou todas as camadas que eu tinha com essa camada achatada é eu posso vir aqui filtro outros alta freqüência que que o alta freqüência vai me permitir eu quero dar um maior enfoque aos contornos então eu vou achar um ponto aqui do alta freqüência onde eu veja os contornos bem claros pra mim então achei o ponto e eu vou mudar aqui de normal pra sobrepor olha o que ele faz ele dá mais contraste a sua imagem ela fica mais um pouco mais realista então olha como era a nossa cidade antes olha como a nossa cidade ficou ok bem pessoal espero que tenha sido útil pra vocês e qualquer dúvida sugestão aí eu falei rápido demais falei devagar demais mas por favor me deem um feedback aí pra mim continuar gravando essas videoaulas tá ok um abraço tá ok tá ok